10 horas e 25 minutos em São João de Pomoceno, 10h25, estamos no Difusora Entrevista, recebendo uma ilustre visita ao vereador José Maria de Almeida, o conhecido Chumbinho, do PP, Partido Progressista. Chumbinho vai tomar um café, não é? Ainda não foi servido, mas vamos tomar um café juntinho, Chumbinho. Esteja bem-vindo aqui no programa. Bem-vindo, Chumbinho. Bom dia, Aristide, bom dia, Aris, bom dia, Ismael Monti, e um bom dia ao meu amigo Isaia, do Cineia, e agradecer por essa oportunidade de estar aqui usando esse microfone de uma rádio tão poderosa, líder de audiência em nossa cidade, no estado de Minas, todos, entendeu? Então, isso, para mim, é uma honra, eu não tenho nem como eu agradecer a vocês aqui da rádio. O Chumbinho resfriou, Chumbinho? É, eu estou... Está um pouquinho fanhoso, não é? Isso. Não é manha, não, né? Não. É um pouquinho de resfriado. Chumbinho, você está em qual mandato mesmo? Quantos mandatos? Estou no sexto mandato. Sexto mandato. Sexto mandato, graças a Deus. Ô Chumbinho, aquisições mais recentes, estou sabendo que a Policlínica Microrregional de São João Lepamuceno, Secretaria Municipal de Saúde, foi agraciada com o trabalho seu mais recentemente. Fala para a gente. Ô, Aristide, a história daquele carro é até o seguinte. Primeiro eu conversei com o Edson, Secretário de Saúde, e falei, ô Edson, se você assinar um documento para mim, e o Hernando, o prefeito, assinar que esse carro vai ficar direto para a equipe médica da zona rural, os distritos, eu vou em Belo Horizonte, eu vou arrumar um carro. Aí o Edson assinou, o Hernando assinou, e eu fui para Belo Horizonte, conversei com o Gustavo Santana, que é o deputado que eu vou começar a apoiar ele agora aqui em São João, e conversei com ele, fiz o pedido desse carro, e pegou e falou comigo, ó, você pode achar que eu vou te ajeitar o carro. E graças a Deus, ele mandou a verba, 160 mil, para comprar esse carro para a zona rural. Esse 60 mil, a prefeitura fez a necessitação, sobrou 40 mil. E aí a prefeitura vai comprar um polo com a sobra, vai enterar e comprar um polo com essa sobra, para não perder essa sobra, porque senão cabe esse dinheiro voltando. Quer dizer, então, que você conseguiu a verba, inicialmente, para a aquisição de uma viatura, né, de um veículo para a zona rural, atendimento da zona rural. Da zona, exclusivo da zona rural. Na área de saúde. Na área de saúde. O veículo foi adquirido, sobrou recursos, e um outro veículo, um segundo veículo, também foi adquirido, com a mesma verba. É, eles vão comprar esse outro veículo, ainda não chegou, mas o... Também para a área de saúde. Isso, o Léo Sampaio, que está sendo... O atual secretário, né? O atual secretário agora, ele já me falou que vai comprar o outro carro, que é a área da saúde, sempre precisa de carro bom, entendeu? Então, a gente não pode perder uma sobra um dia disso, porque se você deixar, acaba voltando esse dinheiro. É verdade. Se custe lá o dinheiro que veio para beneficiar a população, por força da lei, por força dos prazos, se ele não for utilizado, ele retorna lá para Belo Horizonte, aí a oportunidade foi perdida. Nesse caso, deu tudo certinho. Deu tudo certinho, graças a Deus. E eu quero aqui, Oristino, aproveitar essa oportunidade, agradecer ao deputado estadual, o Gustavo Santana, por atender essa indicação minha lá. E o Gustavo Santana, eu acabei fazendo uma amizade com ele, pelo o chefe de gabinete dele, é o mesmo chefe de gabinete que era do Braulo. Então, sempre o Braulo encomenda o Adair, fala, pedido chumbinho aí, você trata com carinho aí, resolve os pedidos dele. Ele recomendou você para o Gustavo Santana? O Gustavo Santana. Foi o Braulo que ajeitou o Gustavo Santana para me apoiar lá. Inclusive, o deputado Gustavo Santana é até bem jovem para a política, né? 45 anos, se não me falha a memória, não é isso? Ele é bem novo, né? Ele é novo. Sabe se ele está no primeiro mandato? Eu não sei qual o mandato que ele está, mas não é o primeiro, não. Ok. Ok. Já tem alguma experiência, apesar de ser um deputado novo? Ele é do PL, acabei de descobrir aqui. Ele nasceu em 1979, é isso mesmo. 45 anos. Como é que você conheceu esse deputado? Foi através do deputado anterior, Braulo Braz, ou você o conheceu de outra forma? É, eu conheci o Gustavo Santana através do Braulo Braz. O Braulo colocou o secretário de... O que era chefe de gabinete dele, que é o Adair, trabalha com o Gustavo Santana. E aí, através do Braulo, eu acabei fazendo amizade com ele. E eu acho que, se Deus quiser, ele atendendo meus pedidos, eu vou continuar apoiando ele aqui. Agora, para deputado federal, por enquanto, eu não ponhei compromisso com ninguém, porque o Braulo está em vista de vir a deputado federal. Você tem um compromisso moral com ele, se ele vir como federal? Isso, se ele vir a federal... Você fecha com ele? Fecha com o Braulo. Porque é um deputado, sempre que procurou me atender, me trata bem, entendeu? Então, a gente põe até um carinho com as pessoas, na maneira que as pessoas tratam a gente. Ok. Ô, Chumbinho, recentemente, conversando com a Orcilene Martins, lá da escola especializada Girassol, que é uma escola que todos nós conhecemos pelo seu trabalho dedicado a essas crianças atípicas, as mães atípicas, é um trabalho de ensino especializado. Ela estava muito feliz, mandou fotos para mim, computadores novos, fax, fax não, é máquinas de xerox, né? Impressoras, cadeiras, utensílios para cozinha. Ela falou, foi o Chumbinho, conta essa história para a gente aí. Está tudo novo lá. A Pestaloz, por exemplo, eu tenho um carinho especial pela escola Girassol. E isso sempre eu falo com esses deputados que eu trabalho, se vocês não atender a Girassol, para mim não serve. Então, através do Braulo, eu arrumei uma verba, ele equipou a sala de fisioterapia da Pestaloz, equipou a sala de informática da Pestaloz. Agora, recentemente, mandou mais R$ 90 mil para poder equipar a cozinha lá. Então, a gente está sempre trabalhando junto com a Pestaloz, porque é o seguinte, as crianças ali merecem o maior carinho de nós todos. É verdade. E o Chumbinho tem muita experiência já na Câmara de Vereadores, né? É a sexta oportunidade. Faça uma ideia quanto de verba já tem aí nas construções, né? De edificações públicas do município, nos estabelecimentos de ensino, instituições como o Hospital, como o Larambuzina de Matos. Tem muito suor seu aqui dedicado, né? É que às vezes as pessoas falam, tem gente que está há muito tempo na política, nunca faz nada. Não estou aqui para te elogiar. Você nem nunca pagou um cafezinho para mim. Hoje eu vou pagar para você aqui. Então, esses elogios não são interesseiros, né? A gente vê que você tem muita sensibilidade, interesse em escutar as pessoas. O Chumbinho para para ouvir. Se você vai falar com ele, ele presta atenção no que você está dizendo. E depois, de uma forma muito sincera, muito simples, ele diz, ele não inventa, né? É sim, eu vou atrás disso para você, é possível. Talvez dê, talvez não dê, não dá. Então, assim, você não fica fazendo ilusão. Iludindo as pessoas. Isso é muito positivo, né? Você é uma pessoa muito simples, muito pé no chão, né? A gente tem que tirar o chapéu para você. Ô, Aristide, eu tenho uma vez, o pessoal dos distritos, tudo reclamando, que todo mundo sabe que os distritos, de lugar nenhum, pegavam, tinha sinal de celular. E eu tinha falado à prefeitura que eu ia em Belo Horizonte conversar com o Renzo e o Braulo para ver se eles conseguiam dar um jeito lá de colocar essas torres de celular. E muita gente falou comigo, ó, você vai perder tempo de ir em Belo Horizonte atrás disso, porque isso aí é obra cara, não consegue. E eu temei assim mesmo, fui para Belo Horizonte, encontrei com os dois, estava junto em Belo Horizonte, dentro de 20 dias eu recebi o ofício. Ó, daqui uns 30 dias a obra aí começa, vai colocar torre em todos os distritos de São Ronda. E você ia lá, o pessoal falando, o pessoal reclamando, você só escutando, só anotando no seu bloquinho lá, e conseguiu essas torres. Hoje nós temos torres na cidade praticamente toda, só que às vezes as operadoras é que não trabalham bem, não é? Inclusive a telefonia é fixa, fica aí, tem uma sugestão para você, né? Através da Câmara, interpelar a operadora de telefone fixa, você está falando de celular, mas o fixo tem dado muito problema. E na zona rural realmente não tinha cobertura não. O pessoal sabia das notícias de São João a partir da rádio. Isso. Falou na rádio, todo mundo sabia, não tinha telefone. Então, você foi à luta, arregaçou as mangas e conseguiu que algumas torres fossem instaladas na zona rural. E voltando aqui à Pestalozzi, você falou agora mais recente, 90 mil, né? 90 mil. Mas no ano passado também tinha entrado uma verba, não foi? É, ano passado também consegui umas verbas para a Pestalozzi lá. Você lembra de cor? Quanto foi? Não, o total não estou nem lembrando. Uma estimativa. É, mas não é porque é o seguinte, eu arrumei uma verba com o Brollo, eu arrumei com o Renzo para a Pestalozzi e o total certo, não vou nem, estou se lembrando mais quanto foi, sabe? Mas eu sei que arrumou uma verba para ajudar a Pestalozzi, entendeu? Até na época eu tinha arrumado para as festas também o mesmo valor. Ah, para as festas também, no ano passado. Ah, foi 40 mil. 40 mil. 40 mil para a Girasol. Para a Girasol. Aí deu um probleminha nas festas que o documento desatrasou um pouquinho e acabou perdendo essa verba. Entendeu? Mas pelo menos você foi lá e lutou. Às vezes a burocracia é muito grande. Eu fico penalizado, fico preocupado, né? O pessoal que trabalha com a área contábil, com a área administrativa, é muito detalhe, é muita vírgula. E às vezes, um detalhezinho, né? É uma pedra que a gente pisa, que a gente tropeça. Ô, Chumbim, você estava falando também sobre asfaltamento, né? Você também foi um dos vereadores que conseguiu recursos para asfaltamento? É, eu consegui com o Bró, 250 mil, aonde foi asfaltada a rua Geraldo Pass, no bairro Benete. Lá no bairro Benete. No bairro Benete. E até este dia eu tive até surpresa, porque eu fui na prefeitura, porque eu sou vereador da oposição, mas eu sou amigo do prefeito, né? Nós estamos representando do povo. E eu conversando com o prefeito lá, eu falei, eu falei, o Hernando, se tiver um jeito de você mandar fazer um orçamento da rua Servidor Público, João Paulo I, e a rua Antônio Benete, eu vou tentar arrumar uma verba, eu já tinha até ligado para o secretário-deputado da... Aí o Hernando me deu uma notícia boa, que ele já arrumou essa verba para asfaltar essas três ruas no bairro Benete. Então vai ser um dos primeiros bairros, praticamente, a ser toda asfaltada do bairro Benete. Entendeu? Me parece que ele arrumou essa verba, não sei se é com a Chiara, ou é deputado aí. Ok. Posteriormente, ele até informa, está para vir hoje, né? Aqui na emissora, até a oportunidade, a gente pergunta para ele se foi... Isso. Deve ter sido a Chiara. Ela tem vindo muito a São João da Pamuceno, e está muito associada a essa questão também das verbas para o hospital e do asfaltamento. O Chumbinho, são 10 horas e 37 minutos, você queria deixar algum alô para alguém aí, um bom dia, ou destacar mais alguma coisa recente, aproveitando que você está fazendo essa visita aqui, tem muito tempo que eu não te vejo aqui na emissora, eu te vejo muito na Câmara, né? Quando eu vou na Câmara fazer as reportagens ou assistir reuniões. Se você quiser deixar algum destaque aí, um alô, fique à vontade. É, primeiro eu quero te agradecer, Aristide, por essa oportunidade aqui, agradecer o Isaia por essa oportunidade, e agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm com a minha pessoa, e fazer deixar aqui o agradecimento ao Gustavo Santana, dessa verba, desse carro, entendeu? Que vai beneficiar muito a equipe médica da Zona Rural, e a gente continuar trabalhando, se Deus quiser, igual eu já estou pensando, eu já tenho outros planos, já até liguei para o secretário do Gustavo Santana lá, e eu quero ver se eu consigo uma verba para a gente fazer um posto de saúde no bairro Bela Vista. No bairro Bela Vista. Isso. Entendeu? Porque eu ia tentar arrumar essa verba para acabar de assaltar o bairro Benete, mas o Hernandes já tinha me falado isso, e eu vou tentar ver se a gente consegue uma verba, porque se a gente fazer um posto no Bela Vista, vai desafogar o posto do bairro Benete. Então... E beneficia também de certa maneira, até a própria policlínica. O bairro Bela Vista é tão afastado, tão lá no alto... E grande, né? E enorme, exatamente. Então, o que puder ser feito para eles, para tornar menos necessário, obrigar menos que eles saiam de lá para vir até o centro para resolver as coisas, para eles é muito melhor. E descer e subir depois é complicado, né? Se não for no circular, no ônibus circular, a pé é complicado. Imagina a dona de casa, uma mãe, uma gestante, né? É verdade. Subindo... Às vezes, terminou lá no posto de saúde e não está no horário do circular, como é que vai fazer para subir, né? Um grande sacrifício. É isso aí, Chumbinho. Sofrimento humano, a dor, a doença, merecem prioridade mesmo. O bairro Bela Vista é um bairro ótimo de morar, um... Ah, no calor, aquele vento fresquinho, de noite a lua cheia, as estrelas, né? Uma visão à noite, você vê a cidade descoberta lá de cima. É privilegiado. É verdade. É privilegiado. Então, se a gente conseguir isso aí, se Deus quiser, pode ter certeza que vai favorecer muito os moradores do bairro Bela Vista. Se Deus quiser. Isso não é promessa política, não. Eu estou tentando ver se a gente consegue, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa entende. Ah, não, está em cima da hora política e vem com a historinha. Mas não é isso, não. Isso é coisa, o povo já me conhece. Eu, quando eu cismo assim, eu gosto de ir direto na fonte para ver se eu consigo. Segura aí, Chumbinho. O Alisson avisando aqui que está na hora do intervalo comercial. Está mesmo, são 10h40. Eu concluo com você após o intervalo comercial. Pode ser? Se a gente atrasar o intervalo comercial, depois, no final do mês, vai descontar no Olerite. Intervalo, a gente volta já já. Difusora. Difusora. De uma forma ou de outra, a gente sempre precisa de uma drogaria, seja para aviar aquela receita médica ou adquirir produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal. Que bom que aqui em São João Leponceno a gente pode contar com a rede MG Pharma. São três drogarias à nossa disposição com atendimento especial e preços lá embaixo. Tem a drogaria Oswaldo Cruz. Telefone 3261 1566. A drogaria Polifarma. Telefone 3261 1352. E a drogaria popular. Telefone 3261 2594. A empresa Arroba Alimentos, situada na cidade de Rochedo de Minas, está com vagas abertas para pessoas com deficiência. Contatos podem ser feitos pelo telefone 32 3262 1425 ou pelo e-mail RH arroba arroba alimentos ponto com ponto BR e também pessoalmente na sede da empresa. Arroba Alimentos, qualidade com sustentabilidade. Atendimento domiciliar em São João Leponceno. Você já sabe, é com a Cuidarte Home Care. Você tem atendimento com enfermagem, fisioterapia e medicina com pré-agendamento, proporcionando no conforto e segurança de sua residência, os cuidados necessários para pós-parto, pós-cirúrgico, administração de medicamentos injetáveis, curativos, cuidados com recém-nascidos como o Baby Care e a fisioterapia personalizada. Atendimento para todas as idades. Cuidarte. Inovando na arte de cuidar. Nove, nove, oito, dois, cinco, trinta e um, noventa e um. Oi, amigos e amigas do rádio. Olha, a Casa do Compadre está com a promoção aí no arame farpado, hein? Quatrocentos metros, trezentos e setenta reais. Isso aí, ó, rolo de arame farpado de quatrocentos metros por apenas trezentos e setenta reais. Lá na Casa do Compadre. É ali na Rua Prefeito Najib Camilo Ayupi. Pode ligar nove 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 sete sete zero oito cinco quatro. Casa do Compadre. Difusora. Autoposto Padrão e Posto Chafarês. Combustíveis Petrobras. Aqui tem qualidade. Abasteça seu veículo, ganhe uma ducha e tome nosso delicioso cafezinho. Autoposto Padrão e Posto Chafarês. Qualidade Petrobras. Está procurando utilidades e papelaria em geral? Garbosa Utilidades e Garbosa Papelaria. São as lojas amarelas do Calçadão. Há quase trinta anos com você. Estamos cheios de novidades. E agora você conta com uma promoção toda semana. Lembrando que a loja funciona aos sábados de oito às dezoito horas. E lembrando também que temos o Closet da Isa no Calçadão. Trazendo pra você tudo em moda feminina. Inclusive, trabalhamos com plus size, garbosa utilidades e garbosa papelaria. E Closet da Isa em São João Nepomuceno no Calçadão. Décimo nono Festival de Viola de Piacatuba e Gastronomia. De vinte e quatro a vinte e oito de julho. Inscrições abertas até o dia vinte de junho. Serão vinte e oito mil reais em premiações. Consulte e regulamento no site festivaldepiacatuba.com.br e se inscreva. Governo de Minas, lei de incentivo à cultura, patrocínio Energiza, apoio cultural, Instituto Energiza, Fundação Cultural Ormeu Junqueira Botelho. Estrutura, Prefeitura de Leopoldina. Produção e coordenação Maria Lúcia Braga. Óleo Arraiar com preços baixos. Loja JRM e Geraldão. Material elétrico em geral, com preço bom. Tem. Material hidráulico com preço bom. Tem. Itens pra roça. Tem. Tem. Bom atendimento. Tem. Tem. Loja JRM e Geraldão. No caminho da roça, hein? Não, é ali perto do Supermais. Loja JRM e Geraldão. Vai lá. O nosso lance é livre. A Exaca apresenta, dia quatorze de junho, sexta-feira, a partir das vinte horas, ensaio da bateria Swing Verde Rosa e o melhor do samba e pagode, com samba de primeira. Você não pode ficar fora dessa. Vá curtir o melhor do samba e pagode, apreciando aquela cerveja geladíssima lá na Exaca. E o melhor, evento com entrada franca. Só lembrando o nosso lance é livre. A Difusora é líder em audiência nos principais segmentos e classes sociais. São dez horas e quarenta e cinco minutos. Rede Minas. Todo mundo confia. Eu confio. Você pode confiar. 3261-3000. Celular na palma da mão. Você pode adicionar este número. Vai escolher a cidade da sua preferência. O vendedor também. Ou a vendedora que você quiser. Pode começar a negociação perguntando pelo item que você está procurando. Ou então, pergunta, tem oferta hoje? Tem promoção esta semana? Pode começar e concluir ali mesmo, com o celular nas mãos. Ou pode agendar sua ida em uma das lojas da Rede Minas. 3261-3000. 10h46. Agora sim, o Café Santa Cecília foi servido. Foi prometido. A promessa foi feita. Foi cumprida. Devolva a palavra aí para o Chumbinho para fazer suas despedidas. Deixar seu alô. Para quem você quiser, Chumbinho, um detalhe final. Prazer em vê-lo. E até a próxima. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. A gente está usando este tricofone da Rádio Difusora. Uma rádio líder de audiência. E agradecer a todos. Até que estão assistindo, ouvindo a nossa rádio. Assistindo mesmo, porque tem a câmera. Assistindo também. Na internet dá para ver mesmo. Dá para assistir. E fazer o agradecimento ao deputado. Por ter atendido esse pedido. Mandado esse carro para cá. Que se Deus quiser. Vai ser de grande utilidade para a área da saúde. E mais. Muito obrigado. Ao Isaia, do Siné. E ao sexto aqui da rádio. O Chumbinho, você nasceu em 1950, não foi? 1950. Ele está perguntando ali a sua idade. Falei, não sei. Vou perguntar para ele. O Chumbinho está rejuvenescido. Eu conheço o Chumbinho há muitos anos. E tem vários anos que ele está do mesmo jeito, né? Você está usando o creme da Bela Farma também? Antidade? Eu vou ter que usar, né? Para ver se dá uma melhora, né? Mas já está mais jovem, né? Pois bem. 1950, seis filhos. Tem netos, né? Tem oito netos. Oito netos. E está chegando um bisneto. Está vindo bisneto. Olha só. Muito bem. Família feliz, família grande. Graças a Deus. Com saúde. Isso aí. Chumbinho, um grande abraço para você. Até a próxima, tá bom? Se Deus quiser. Nós escutamos o vereador José Maria de Almeida, o Chumbinho, que está atualmente no PP, no seu sexto mandato. Veio fazer uma visita, contando as novidades. Dois veículos na área de saúde. Isso é muito importante, esse reforço. Um deles com prioridade na zona rural, atendendo os clamores aí, os pedidos. Ele vai na zona rural, nos distritos, povoados, visita sítios. O pessoal pediu, ele escutou, negociou junto com o deputado, com o prefeito e conseguiu estes dois veículos, né? A verba foi suficiente para dois. Muito bem. Alisson Mendes, algum recado para os nossos ouvintes?